Meninas e meninas, vamos de tutorial de make simples para jogar o lixo pra fora. E vamos começar hidratando a pele. Então eu passo um pouco de hidratante, mas só um pouquinho, tá? E agora eu venho passando o creme que a minha mãe passa para hidratar os pés, né? Porque se hidrata os pés, com certeza deve arrasar no rosto. Meninas, procurei uma esponjinha, mas não tinha. Daí eu lembrei de uma dica de uma super blogueira. Dica da Lura? Daí agora eu fui passando uma pequena quantidade de base, só pra rebocar um pouquinho. Porque não queremos nada carregado, né? Queremos uma coisa assim, bem basiquinha, né? Tipo, ai, acordei assim, ai, risonha, sabe? Bem pacata. É, como vocês podem ver, ficou bem blend, bem naturalzinha. Logo em seguida, venho com o meu talco da Patrulha Canina, que é excelente para selar todos os poros do meu rosto. É muito importante selar a make pra não poder transferir, pra encostar nos lugares assim, sabe? Já com a pele bem seladinha, eu vou usar essa paleta aqui, que eu não faço a mínima ideia de qual que é. Eu decidi jogar pra lua, pra escolher a cor que eu queria. E olha, arrasei, porque esse azul blanche é tudo. Dando uma conferidinha pra ver se ficou tudo certo. E aí, já fui para o outro olho. Já continuando, já com a mesma técnica de passar no côncavo do olho. Depois de dar os retoques finais no côncavo, eu fui para a parte exterior, né? Puxando bem o rabinho. Porque depois a gente vai fazer um delineado de milhões. Jogando pra lua, mais uma vez, decidi escolher outra cor para passar na parte superior do olho. Então, eu escolhi essa outra cor. Mas aí, meninas, eu vi que essa é uma cor escura. E não ia sobressair tanto na make, assim, pra dar um diferencial, né? Mas, mesmo assim, decidi passar pra testar. Meninos, como eu previ, não deu o destaque que eu queria. Então, eu escolhi uma cor mais clara. E não joguei pra lua, joguei pra mim mesma. E fui passane. Porque o auge dessa make é sempre ter algo centralizado e brilhante. Porque os efeitos da make é, por exemplo, sou piranha, mas não sou galinha. Uma coisa desejada, mas não me toque, sabe? Depois, eu fui pegando o amarelo e fui esfumando, isolado de cima. Para dar uma ilusão 3D na maquiagem, que está super alta em 2025. Agora, no delineado, algo bem leve. Porque, como eu disse, temos que ter elementos discretos e também elementos chamativos. Logo em seguida, fui para o outro olho. Já fui puxando a perninha. Já deu movimento. Nham, nham, nham. Jogou pra cima, traço. Nham, nham, nham. Está pronto o delineado. Nham, nham, nham. Agora, vamos para a parte interna do olho, onde eu vou optar em fazer uma coisa bem orotimária, sabe? As entradinhas ali, para dar um destaque, assim, de um olho bem puxadinho, sabe? Agora, com o lápis de olho, eu venho desenhando e fazendo a armação da sobrancelha, né? Algo também bem discretinho, assim, que não vai chamar tanta atenção. Quando bater a luz, vai ficar bem naturalzinha. E esse formato foi uma coisa, assim, que eu vi que está bem alta agora. Então, eu já estou me adaptando para o formato do meu rosto, né? Usando novamente a paleta. Já venho com o pretinho básico, é pra preencher a sobrancelha, né? Aquela coisa, assim, bem, ame, ame, ame. Lembrando sempre de fazer com breves pinceladas na ponta, e depois você preenche o interior. Porque senão, você pode borrar tudo, hein? Meninas, e esse foi o resultado. Meninas, eu acredito que eu dei uma pesadinha na mão, mas nada assim que vai ficar bem estranho, né? Agora, fui para outra sobrancelha usando a mesma técnica já e me acabando com o resultado, né? Porque, assim, ter uma habilidade dessas não é pra ninguém, né? Então, já fechei tudo aí, com isso terminamos a sobrancelha. Agora, vamos para uma parte também muito importante da make, que são as sombras. Porque se você passar só uma cor no seu rosto, pode ser que fique muito estranha. Então, você tem que fazer sombras no seu rosto. Então, eu já comecei fazendo aqui o nariz, né? Sempre escurecendo as laterais e a frente, pra dar aquele glow up bem mamãezinha. E o nariz parecer bem arrebitadinho. Depois, eu já fui ali para as laterais do meu rosto, na minha bocheche, usando a paleta de... Que também serve para fazer esse contorno e deixar você com marcações belíssimas do seu rosto. Aí, depois, eu venho esfumando, para dar um efeito translúcido. E não ficar tão marcado também, porque o intuito é só demarcar as partes, para não ficar demonstrando que você só passou uma base qualquer no seu rosto. Que você tenha movimento, entendeu? E sombras. Aqui, eu notei que estava ficando escura demais, por algum motivo. Não sei qual. Mas eu lembrei que esse pincel eu tinha usado semana passada, para passar engraxate no meu sapato, para mim, numa formatura. Mas deu tudo certo, porque combinou bastante com toda a minha pênis. Para fechar com chave de ouro, nham, 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 uns cílias. Bem pacato e bem fácil de aplicar. Como vocês podem ver, foi de primeira, né? Eu quase não perdi a paciência. Aí, eu lembrei que precisava de passar mais cola, por algum motivo, né? Porque eu simplesmente achei que ia grudar. Só de eu colocar ali, né? Mas com a cola deu certo e grudou. Depois de algumas tentativas. Eu tinha me esquecido do batom. Eu optei por essa corzinha rosa, para dar uma coisa, assim, bem vívida na boca, né? Esse, com isso, menineres, a boca. Você tem que fazer esses movimentos de mastigada, para o batom se adaptar. E eu lembrei também, menineres, que temos que passar um iluminador, né? Para a gente brilhar um pouco. Menineres, e essa foi a make, bem basiquinha, para colocar o lixo para fora. Nossa, que deslumbre, véi! Nossa, ficou perfecta a maquiagem. E para completar, né? Uma perucation, para a gente, let's go, jogar o lixo para fora. Menineres, espero que tenham gostado do vídeo. Beijos, beijos e até mais!